E aí, galera, notícia em primeira mão. Bom, vocês querem saber? Em primeiro lugar, eu preciso agradecer de uma parceria muito legal de Dinamarca e Rio de Janeiro, Brasil. Vocês querem saber? E vou agradecer, então, a Vistas Coletivo de Vinícius. Que tal? Mas quando compartilha, pra quê? Ele mandou orar, orar. Mas foi num dia de São Jorge que ele veio me salvar, orar, orar. Mas foi num dia de São Jorge que ele veio me salvar, orar, orar. Olha, olha, o chumaré. Olha, olha, o chumaré. Um dia esco café. Oiscindim da oiscindim. Just cu ma... Oiscindim da oiscindim. Just cu café. Oiscindim da oiscindim. Oiscindim dann da oiscindim. O que é isso? 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 O que é isso?